Olha aí pessoal, este passo a passo você não pode perder. Um aluno meu, com 70 anos, fez este efeito madeira para ensinar você. Aqui é a parte de baixo das escadas. Esta é a parte de cima das escadas e essa cor que está aí, marrom, é uma imitação de como sendo umas colunas que foi colocado corante em pó marrom na mesma argamassa para dar essa cor. Vamos lá pessoal, a luz não está muito boa, mas eu vou dar aqui uma pequena explicação para você ver como é que são as coisas. Eu estou a ver que aqui foi feito um efeito madeira, um vizinho meu, meu amigo, que inventou de fazer um efeito madeira aqui nas paredes dele. Isto é uma escada e na parede da escada ele inventou fazer um efeito madeira. Agora eu vou dar uma primeira de mão com Smart Resina. que é uma resina acrílica à base de água, que eu sempre trabalho e faço os meus trabalhos com esta resina, que é um primer, um verniz, uma seladora, uma membrana de cura e um impermeabilizante. Eu já dei cor nela, porque ela é incolor, eu já dei cor amarela. E eu dei cor com este corante, uma gota, Delta e Shiner. E eu agora vou começar a dar aqui uma primeira de mão de resina. E eu já colorei a resina, podia passar em color, mas eu já dei cor na resina, porque assim fica mais fácil para as próximas cores que vêm a seguir em cima deste trabalho. Eu venho dar aqui uma ajuda, porque eu achei interessante como é que este meu amigo fez este efeito madeira com argamassa, com AC2, que é a argamassa do piso sobre piso. Argamassa ou cimento de cola, é a mesma coisa. E eu agora venho dar aqui uma mão, venho ajudar a ele a fazer a pintura. Não ficou no vídeo como foi feito este trabalho, mas vocês têm em muitos vídeos do meu canal, onde eu estou a ensinar a fazer efeito madeira. E agora, suba lá e por favor, é o meu amigo Domingos. E eu vou perguntar a você, aprendeu a fazer este trabalho com quem? Com César Vinha. Quantos anos tem você, meu jovem? 70 anos. 70 anos. Então você que pensa que para fazer algum trabalho tem que ter alguma idade especial para fazer um trabalho, estou a fazer este trabalho. Um jovem com 70 anos fez este trabalho. E olha que é numa escada. Não é fácil fazer este trabalho todo aqui numa escada. É esta parte e outra parte de cima. Eu agora vou ensinar como é que eu passo. É muito fácil com a resina, pode ser com o rolo, pode ser com a trincha. Mas com a trincha vai ficar melhor. Vou falar para você, não fui eu que fiz isto. Foi a Stalman, que tem 70 anos. Ele é meu vizinho. Ele já viu várias vezes eu a fazer efeitos madeira. E resolveu fazer sem me perguntar nada. E está bem feito e parabéns para você. Eu tenho a resina aqui no balde. Eu vou passar aqui para uma bandeja. Pessoal, olha. Vê se eu não faço aqui sujeira. E agora, venho assim e venho. Parece quase que não dá cor. Mas depois de secar, vai ficar já com o couro. Para depois ser mais fácil. Então, eu estou aqui a ensinar o meu amigo. Como é que faz, como é que aplica. É muito fácil. Agora, olha aqui para mim. É difícil fazer esta pintura com a resina? Não, é fácil. Então, é isso pessoal. Se você já está no canal do Zé Sardinha, você já aprendeu muita coisa, viu? É um profissional. Muito obrigado aí. Então, é isso pessoal. Agora, tudo que eu faço aqui em casa, é permissão dele. Ele me ensina a fazer tudo. Então, agora, vamos aplicar a resina em tudo o que eu faço. Seca muito rápido. Você está a ver que seca muito rápido. É muito fácil de aplicar, não é? É fácil. Olha aí pessoal. Eu tenho aqui concreto-se. Vou mostrar aqui a cor. É a cor tijolo. Mas eu quero fazer outra cor. Quero fazer um amarelo. Tem várias cores. Onde tem o branco, que você mesmo pode fazer a sua cor. Mas como eu tenho aqui, o pigmento, uma gota, e este é o pigmento amarelo. Eu vou juntar aqui um pouco. Eu não vou contar as gotas, porque você vai colorir da cor que você quiser. Mais claro ou mais escuro. Pronto. Eu agora vou acelerar aqui o processo. Vou colocar mais um pouco de pigmento. E vou deixar a cor amarelo, como eu quero. Olha aí pessoal. Este é o concreto-se-tem. Que era a cor tijolo. Mas eu quis fazer a cor amarelo. Eu vou fazer aqui acontecendo uma tábua. E depois, eu vou sair de cena. E quem vai entrar é o meu jovem aluno. Veja o que este homem vai fazer. Ele nunca fez este trabalho. Eu fiz a cor. E você veja, como este trabalho é muito fácil de fazer. Já tenho aqui na bandeja. Faço assim, com um pouquíssimo produto. Veja. Antes que eu termine, para que você não pense que eu estou a inventar, esta tinta, o concreto que se tem, ele vai deixar umas manchas. E é isso que eu quero. Por isso é que é uma tinta diferenciada. Você, para fazer uma tábua, nunca convém parar no meio. Porque senão vai ficar a marca. O certo é fazer assim. Duas vezes no máximo, já está a tábua, já está o desenho feito. Sempre se vai montar mais, onde tem os riscos mais profundos, porque fica lá a tinta. Mas esse é o interesse mesmo. Porque uma tábua, como sendo uma madeira, de demolição, é isso mesmo. Nenhuma é igual. E é isto que está aqui. É isso aí. Você devia começar da ponta. Ou então do meio, puxar de um lado para o outro. Pare já aí. Ponha mais tinta. Não pode andar com o pincel muitas vezes no mesmo lugar. Mas este está sempre a falar a mesma coisa. Com certeza. Porque se você passar com o pincel muitas vezes, você vai tirar a tinta que você já colocou. Agora coloca mais um pouco aí onde tem menos. Onde tem esses nós, tem que colocar mais tinta. Isso. Aí já está bom. Não mexa mais. Agora venha para o outro lado. Ali falta tinta. Ali do seu lado esquerdo. Falta tinta lá. Isso. Isso. Está bom. Mais aí embaixo. Exatamente. Mais em cima lá no meio falta um pouquinho de tinta. É isso aí. Está bom. Não mexe mais. É esse jeito. Vamos lá pessoal. Aqui foi passada uma resina incolor. É igual à resina que passou antes. A Smart Resina. Mas só que é incolor. Depois no final eu vou passar e vou mostrar para você. Eu estou a falar para que o vídeo não fique muito grande. Agora eu tenho concreto que se tem cor preto e eu vou passar aqui nos veios. Vou ensinar para o meu aluno como é que eu tenho que fazer e ele depois segue em frente com o trabalho. Eu coloco aqui uma colherzinha para o pincel que eu trabalho não vir muito carregado. Eu vou fazer assim e eu vou explicar porque é que eu passei resina antes de eu passar aqui o rejunte com o ar preto. Sempre você fazer uma parede grande sempre vai de vez em quando sair para fora. Eu pego pedaço de pano de chão passei por água escorri e venho fazer assim. se sair para fora eu venho com o pão. Se sair para fora e tiver aqui resina eu vou mostrar aqui. Se sair para fora e tiver resina por baixo a tinta não vai entranhar assim tão rápido. Então você vai vir com o pão eu vou virar aqui para a coisa você faz assim e como vê limpa fácil. E se não tivesse a resina já ia entranhar o preto já não conseguia tirar. Então por isso eu passo a resina antes. Ah mas tu gastas muita resina. Um litro desta resina dá para nove ou dez metros. Mas aqui neste trabalho eu coloquei cinquenta por cento de água da resina. então um litro de resina dá para vinte metros. Acha que é caro? Então este é o que eu quero ensinar para você. Agora eu vou chamar o meu aluno para continuar o trabalho. é isso aí pode ir para trás onde teve alguma falha pode ir para trás. aí você já vê se fizer isso não precisa passar mais vez nenhuma onde fez esse trabalho. Agora devia ir um pouquinho para o lado para aparecer aqui o seu trabalho aqui na cana. O que é que você achou desse trabalho? É difícil fazer? Não. Suja muito? Não. Por que é que eu indiquei esse pincel para você e agora já sabe né? É. Porque o serviço aqui é mais fino né? Então é o 815. É. Pincel número 815 é a melhor opção que tem para poder fazer esse serviço de acabamento. Agora vamos que vamos seguir em frente. Agora é eu tá? É. O professor já vai usar a dica aqui como é que eu faço então eu sou obrigado a fazer e seguir seguir a escola né? Porque para isso eu tenho o professor. Aqui vou mostrar os veios já feitos e agora vamos para a parte seguinte. Então pessoal vamos aqui a outra parte isto vai por fases né? eu agora vou passar concreto se tem. Como eu já passei antes a cor é esta cor café mas você vai usar a cor da sua preferência a cor que você quiser. Eu já passei um pouco para aqui vou jogar um pouco aqui na bandeja para mostrar para ver bem a cor. Agora eu vou pintar vou passar vou mostrar para você como é fácil e depois o meu aluno vai mostrar também como é fácil que ele vai fazer igual como eu. Eu tenho um pedaço de um pano de chão este já não está assim muito branquinho porque ele já foi usado foi lavado e nós temos que aproveitar não vamos jogar de fora o pano né? ó é quase nada quase nada vamos lá eu vou passar aqui nesta ó agora o interessante você faz uma tábua de cada vez seio fora já limpa para não ficar esta mancha eu vou pintar depois para você ver esta coluna aí eu vou pintar diferente mas aqui você passou a tinta bem leve com uma trincha você vai vir assim com o pano assim bem devagar ó não faz esforço nenhum e tira metade ou mais de metade da tinta ah mas você colocou e tirou tem que ser assim que é para os riscos onde tem os riscos vai ficar mais escuro dentro dos riscos e mais claro por fora sujou você vai passar do outro lado sujou sujou dos dois lados você vai fazer assim sempre tem que trabalhar com o pano limpo ah mas eu uso muitos panos isto é arte você tem que ter panos tem que ter os materiais necessários tem produtos que é muito barato com uma argamassa com tudo mais mas você tem que fazer arte não é de qualquer jeito porque se fosse uma pintura normal então não precisava de panos não precisava de nada pintava com rolo com uma trincha com uma arless isto é arte e se você quer ter arte na sua casa fazer por exemplo um bonito painel de tv então é assim pessoal aqui já está agora vai secar ela parece que deu uma clareada mas agora vai ficar com as manchas e vai ficar igual como esta quando ela secar olha ele aí agora você vai pintar essa aí vai pintar esta aí desse jeito aí nem preciso falar que você já sabe como é que tem que fazer pode passar mais em baixo pode molhar o pincel de novo está aí bonita demais para baixo para baixo para frente isso aí mais em cima onde está amarelo mais em cima da tábua aí mais aqui para frente isso aí isso aí alguma manchinha aí você isto é bem a imitar como sendo uma madeira de demolição agora é só para mostrar aqui para o pessoal como é fácil fazer o trabalho agora vai vir com o pano bem devagar sem fazer muito esforço e olha aí pessoal olha olha esses nuances que já está a ficar essas manchas para que as tábua sejam parecidas mas nenhuma fique igual este é o meu jovem aluno eu estou esquecido quantos anos é que você tem que idade você tem 70 anos 70 anos isto é um jovem 70 anos eu vou falar de novo ele é meu vizinho ele veio muitas vezes eu a fazer os meus trabalhos e então ele é que está a fazer todo este trabalho aqui então pessoal o espaço aqui é muito apertado porque isto é umas escadas que eu já falei antes eu vou agora aqui pintar a coluna uma delas e a claridade está diferente aqui tem menos luz e aqui tem mais luz é outra coluna eu vou passar aqui para ver como é que eu faço aqui aqui agora eu venho com o produto mas eu não passo o pano o pano que eu falo é o pano que eu trabalho aqui que é o pano de chão é um pedaço de pano de chão eu tenho que passar logo nela toda porque se eu passar e parar depois vai ficar a se conhecer onde parou o pincel agora vou passar um pouco aqui nesta nesta coluna que tem um pouco de mais de claridade e depois daqui eu vou desligar e vou fazer assim entre toda a coluna vamos lá pessoal agora eu vou passar a smart resina por cima de todo o trabalho porque passa o smart resina está aqui é primer nessa ladora a membrana de cura é impermeabilizante e é um verniz então vai ajudar a proteger a arte que nós fizemos ela é assim eu já mostrei ela é branca mas depois fica incolor vou fazer assim aqui ó para ver lá e assim vamos passando na parede toda olha isto pessoal aqui é com resina veja este leve brilho acetinado que já tem mas se você pensava que vai ficar assim não vai ficar assim eu agora vou aplicar este verniz que eu vou mostrar aqui para você PU70 é verniz de poliuretano de alta resistência e efeito vitrificado é resistente ao desgaste alto poder de impermeabilização e acabamento de alto brilho este verniz você pode até passar no piso mas eu vou passar aqui em todo o trabalho para dar mais proteção e beleza mais brilho agora vamos ao trabalho eu vou mostrar não vou esconder nada ó vou abrir na sua frente e vou tirar a tampa ó vou dar uma leve mexida vou baixar aqui para você ver ó este é o verniz é incolor já vem pronto já vem pronto não precisa colocar nada aqui dentro ó este é o verniz PU da dry leves verniz de poliuretano vou passar com esta com esta trincha porque ela entra aqui dentro mas já de seguida eu vou jogar o verniz para uma bandeja e vou passar com uma trincha maior para dar mais rendimento mas eu vou passar aqui para você ver olha aí pessoal sempre coloque uma proteção no chão agora pessoal olha olha este brilho e este verniz como já tem a resina este verniz é 900 ml vai dar para fazer 10 metros desta parede é top demais agora eu vou passar para o meu aluno seguir o trabalho agora o meu aluno vai pintar ali um pouquinho para eu filmar ela fazer o trabalho já sabe como é que é passa logo a tábua toda de um lado ao outro e não passa muito ponha mais produto aí na trincha ponha mais isso puxa para um lado puxa para o outro até chegar à ponta da tábua sempre tento fazer uma tábua para nunca ficar as marcas da trincha agora pode pintar aí de lado aí a coluna para verem se tem alguma diferença aí no brilho o que é que você acha disso opa tá bom demais tá muito obrigado tá bom demais e é difícil fazer a aplicação assim com a trincha não é difícil não é fácil então tá bom é muito fácil então pessoal houve algo que nós não mostramos mas eu já falei no vídeo que eu cheguei aqui e o trabalho já estava feito com a argamassa a argamassa foi aplicada com esta desempanadeira esta outra qualquer e os desenhos aqui dos riscos foi feito com uma vassoura velha como eu indico para você quando eu faço os meus efeitos madeira sempre com uma vassoura velha porquê? porque nenhuma nenhum negócio deste aqui é igual porque se a vassoura for nova os riscos vão ficar todos iguais então tem que ser com uma vassoura velha para ficar riscos todos diferentes uns dos outros houve algo também que nós não mostramos mas eu vou explicar para você como é que foi feito aqui os furinhos a fazer a imitação dos pregos foi uma broca qualquer broca você se quer os furos mais largos quando a argamassa ainda está em meia cura você vem com uma broca e faz assim roda a broca e já faz um furo como é que foi pintado? aqui foi com o pincel com cerdas assim espalmadas o pincel que mostramos e aqui foi com o pincel assim redondo que eu vou fazer aqui só um para mostrar para você foi com o pincel assim ó a mesma tinta o pincel com o bico redondo você vem aqui e faz isto ó não é nada que saber pessoal é muito fácil eu tinha que mostrar isto porque não tinha mostrado antes então estou a mostrar agora no final se você quiser compreender você vai compreender que é bem fácil fazer este trabalho então pessoal trabalho terminado e eu venho aqui mostrar para você o que é este trabalho e eu vou jogar água aqui com o borrifador vou jogar aqui de pertinho olha aí pessoal olha aí pessoal olha olha as bolhinhas de água pessoal aqui mostra tudo não é pessoal ei água aqui nunca mais vai entrar umidade nesta parede ei pode lavar normalmente com sabão com só não usa aqueles produtos muito fortes não é mas produtos normais de lavar de lavar as paredes de lavar os azulejos pode lavar aqui se tiver alguma poeira mas olhem ei pessoal olha estas bolhinhas de água é top demais dá alegria mostrar este trabalho para você eu vou pedir o que você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva e deixe aquele like é o único jeito que você pode ajudar o canal a crescer cada dia mais eu ir fazendo vídeos para ensinar você agora pessoal vou mostrar aqui a parede aqui rapidinho vou mostrar aqui mais de perto pessoal como veem isto é umas escadas olha aqui as colunas pessoal olha como brilha eu vou pedir o que eu vou pedir o que Obrigado.